Existem no mundo diferentes tipos de famílias. Tem famílias que são bem grandes e tem famílias bem pequenininhas. Tem famílias que é o seu cachorro, tem família que é o seu gato, tem família que é até um papagaio. Tem família que tem dois pais, tem família que tem duas mães, tem família que é com avô, tem família que é com avó. Tem a família que é o tio ou a tia, tem a família do padrinho e da madrinha. O importante e mais importante de tudo é a família. E eu quero ler para você um trecho que eu achei muito bonito de uma mensagem do site mundodasmensagens.com. E eles falam sobre família e dizem o seguinte. A família é feita de laços para durar. Não importa se a família é de sangue ou de coração. O importante é que exista amor. A família de verdade são formadas por pessoas unidas, que se apoiam incondicionalmente e que querem o bem do outro. Que se sacrificam sem pedir nada em troca. Que celebram as conquistas e a alegria da vida juntas. Que oferecem o ombro como suporte para a dor e para o choro. Eu quero começar o vídeo de hoje de forma bem diferente do que a gente faz no Portugal Diário. Falando sobre, novamente, a importância da família. Que é uma coisa que a gente... Que a imigração fez a gente aprender muito forte. Uma das maiores dores, sem dúvida nenhuma, quando você muda de país, quando você muda de cidade, quando você muda de bairro. Não precisa necessariamente sair de Brasil ou de Portugal. Mas para qualquer lugar que você vá. Uma das maiores dores é você não ter aquele suporte perto. De você não ter aquele abraço perto. De você não ter aquela pessoa. E eu fico até sem palavras para dizer o quão gratificante é quando você encontra alguém que está ali por você. Porque ela quer estar ali por você. E isso aqui é o mais incrível. É aquela família que, mais do que de sangue, é a família de coração. É aquela pessoa que não chegou para ficar. Chegou para casar. Chegou para estar com você junto. E nesse momento tão especial da chegada de uma filha, A gente resolveu chamar uma pessoa para estar junto com a gente aqui. E antes de partir para uma surpresa que nós criamos, que nós preparamos, Eu quero dizer para você que no meio desse mundo de tanta raiva, muitas vezes, de tanto ódio gratuito, De tanta inveja que tem por aí, que você também seja um mel para adoçar o mundo. E assim como o mel, que é heróis, que chegou nas nossas vidas, você também deixa o mundo melhor. E antes de a gente partir para a surpresa que nós preparamos para ela, Você já viu na capa do vídeo, a nossa madrinha, a madrinha da nossa picolina, Eu quero ler uma coisa que diz na Bíblia. E hoje, um dia tão especial, Hoje no Brasil se comemora o dia da Padroeira, Nossa Senhora de Aparecida, Eu não podia deixar de mencionar, sem dúvida nenhuma, A Bíblia, Provérbios 22, 6, assim, Instrua as crianças segundo os objetivos que você tem para elas. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará delas. E tendo essa pessoa tão especial em nossas vidas, Essa pessoa que tem sido um exemplo de amor, de bondade, de altruísmo, A gente resolveu chamá-la para ser a madrinha da nossa filha. Então, Mel Queiroz, vamos ver como é que foi a surpresa que nós preparamos para ela. Então, a gente deixou o presentinho ali, Tá, tá tendo bicho, tá aqui. A gente vai chamar a Tia para ser a madrinha, Vamos ver qual vai ser a reação dela. A gente vai chamar a Tia para cuidar. Tia, vem pra aqui. Ó, Tia. Ai, gente, para com você. Que bom, meu. É? Senhora. Eu tô dormindo. Eu tô pegando, eu tô dormindo. Eu acho que ela preparou um presentinho para a Tia. Ai, meu Deus. Eu acho que ela deixou um presentinho para a Tia. Para a gente estar atrás, Tia. Ela tá tão bonita, gente. Tem? Mas ela deixou um presentinho para a Tia. Ah, é isso aqui. É. Eu tô querendo para ela, nem para isso. Ela deixou um presentinho para a Tia. Ai, gente, obrigada. Mas olha o presentinho, Tia. Ai. Você me mata o cara. Não tem. Ela deixou um presentinho. Tem uma caixinha. Eu achei que o presente que você estava falando é uma frota cheia. Não, mas você vai fazer a frota também. Oh, meu Deus. A paz. Ai, você me mata no coração, gente. Oh, meu Deus. Que cara. Que loucura. Ai, obrigada. Foi mais que família, tia. Obrigada. De verdade. De coração. Não sei nem quando você me repiu. Não sei nem quando você fez. Não sei nem quando você fez. Que isso? De coração, de verdade. Deve ser que me conhece sobre vocês para saber que eu não faço nada por educação. É só o que eu tenho vontade e o que eu... E o que eu... E o que eu... Obrigada. É claro que eu aceito. Você é madrinha. Olha, madrinha tá aqui. Sim, sim. A madrinha. Ai, sim. Ai, chegou. Chegou a madrinha. Pode pegar. Já tá na hora dela... Já tá na hora dela mamar. É por isso que eu pedi pra tu vir esse horário. E se ela querer... Ai, minha filha, se preocupe não que ela ia começar a gritar. Acorda todo mundo. Acorda todo mundo. E a pequena sereia do papai. Tô acordando, tô acordando. Tá. Daqui a pouco ela começa a gritar, tá? Ela já tava chorando já. Gente, que tem isso, esse espreguiçado. Meu Deus do céu. Era bom fazer isso na barriga, né? Na barriga eu não dá bom. Não, não era bom. Não era bom. O que eu mandei o Maicon preparava você estar sendo gravado. Ah, mentira. Tá aqui você, meu irmão. Tá com vergonha? Não fica com vergonha, não. Ó, filhota, pra você ver no futuro, esse é o dia que a sua madrinha virou a sua madrinha. Não, meu Deus do céu. Tá aqui, velho, a sua madrinha. A madrinha Mel. Fala, galera, beleza? Bom, vim aqui pra falar com vocês sobre a surpresa que eu recebi ontem. Presente na minha vida. Fiquei muito emocionada. Com carinho. E com o convite que a Sui e o Maicon me fizeram. Pra ser madrinha da Lívia. Eu tenho um carinho enorme por eles, pela família toda, pela Natália. E fiquei muito, muito, muito feliz com o convite. Obrigada. Vocês, ó, moram no meu coração, de verdade. Vocês sabem, né? E aí, vou mostrar pra vocês o presentinho que eu recebi. Deixa eu virar aqui. Aí, dona Sueli me fez essa surpresa. E quando eu abri, olha só. É ou não é pra morrer de amor, gente? Coração não aguenta, não. Mas, obrigada. Tô muito feliz com o convite. Espero corresponder à altura do cargo. E... É isso. Somos uma família. As crianças ficam tão felizes, mas tão felizes. Deixa eu contar pra vocês. Eles viraram pra mim e falaram Mãe, então agora a gente tem primo. Ela vai ser nossa prima? Porque... Eles... Não tem primos, né? Nem pelo meu lado, nem pelo lado do meu marido. E eles queriam muito ter primos. Então, eles entendem que... Afilhado meu vai ser automaticamente prima deles. Então, eles estão muito felizes. Eles perguntaram na hora. E você aceitou, né, mãe? Você aceitou. Obrigada, tá, gente? Pelo carinho, pelas mensagens que eu recebi. De um monte de gente me parabenizando. Estão muito felizes. Obrigada. Pois é, tia Mel. Ser tia é fixe. Mas você agora é a madrinha aí, sim. Pode dizer lá pro Henrique, pro Heitor e pra Melzinha. Que agora eles têm primos aqui. Nós somos agora uma grande família. Uma família... A grande família muito unida e também muito oriçada. Como dizia aquele programa da quinta-feira à noite, que eu sempre assistia. A grande família, que era um programa que eu adorava. Então, assim, a gente... A gente, quando passa pra imigração, a gente realmente... Muitas vezes chora da saudade de não ter o abraço. Eu, por exemplo, que muitas vezes choro com saudade do abraço da minha mãe, da minha família. A gente não pode se despedir dos nossos parentes. Mas, graças a Deus, Deus, em sua infinita bondade, coloca pessoas como essa família maravilhosa. O Kennedy também, o marido da Mel. Que acabam agregando, que acabam somando. Que acabam sendo uma família diferente. Olha que coisa legal. A imigração afastou, infelizmente, temporariamente, as pessoas da nossa família de sangue. Mas aproximou família de coração. Se não fosse Portugal, a gente não teria conhecido. Que coisa maravilhosa. Então, seja bem-vinda, família Mel. Seja bem-vinda, família também Kennedy, Heitor, Henrique e Melzinha. Agora tem primos para brincar. Olha que coisa boa. Não tem vindo sangue, mas agora de coração vocês têm pra sempre. Vão brincar bastante. Beleza? Então, muito obrigado por tudo, Mel. Novamente, você foi realmente uma pessoa que... Eu não tenho nem palavras. Eu realmente me arrepiei. Foi um momento muito marcante pra gente. E eu fiz questão de compartilhar com você, também da família Portugal Diário. Que não é uma família de sangue, mas é uma família de coração de vocês que nos acompanham. E todos os dias, distribui o seu carinho, a forma da gente se abraçar. Apesar de, muitas vezes, a gente estar distante, separado por países, até por um oceano. A gente consegue estar aqui se abraçando em forma de like, em forma de comentário, em forma de um post. Em forma de qualquer coisa, esse carinho que a gente tem. É muito giro. É mesmo muito legal. Beleza? Então, é isso. Trazendo pra você, mais uma vez, e reiterando aquela importância de você nunca deixar de sonhar. E deixar o seu abraço hoje, em forma de like, pra gente. Já se inscreve, se não é inscrito e vem pra cá, a nossa família, trazendo... Acompanhar a nossa família. Trazendo sempre muito conteúdo pra você. Muita coisa fofa. E esse momento tão marcante pra gente, pra Lívia. E pra você, que faz parte da família Portugal Diário. A família Portugal Diário agora tem uma madrinha. E olha que coisa linda. Seja muito bem-vinda novamente, Mel. É um prazer. Viu? Então, esse foi o capítulo de hoje. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Fiquem todos comigo. Sempre na presença de Deus, viu? Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário. Tchauzinho. Tchau.